Dois vizinhos oficialmente em guerra, Líbano e Israel encerraram nesta quarta-feira um terceiro ciclo de negociações monitoradas por Washington para delimitar sua fronteira marítima. De acordo com a Agência Nacional Libanesa, as delegações se uniram em uma base da Força de Manutenção da Paz das Nações Unidas na cidade fronteiriça libanesa de Nakoura. Um comunicado conjunto da ONU e dos Estados Unidos descreveu esta terceira rodada como produtiva. Após vários anos de mediação americana, Líbano e Israel declararam no início de outubro que aceitariam negociar, no contexto de um acordo que Washington classificou como histórico. As negociações tratam sobre uma área marítima de 860 quilômetros quadrados, segundo um mapa registrado nas Nações Unidas em 2011. A região é de interesse de ambos os países pelo potencial de exploração de hidrocarbonetos. O Líbano exige uma área que abrange parte do campo de gás de Caris, cuja exploração Israel encarregou a uma empresa grega. Em 2018, Beirute assinou seu primeiro trato de exploração com um consórcio internacional formado por empresas da França, Itália e Rússia, mas parte do território incluído no acordo afeta a área em disputa. Segundo a Agência Nacional Libanesa, a próxima rodada de negociações está marcada para 2 de dezembro.